Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 de truco. Oh, rapaz, é uma honra pra gente também, né, Ricardo Melo? Ter uma pessoa tão importante aqui com a gente. Uma coisa que eu não sabia que era importante, Ricardo Melo, você vem sincero? Sério? Eu não sabia que era esporte. Pra mim era só um jogo, né? Como se diz antigamente, era jogo de azar. Hoje eu não sei como funciona. Mas é uma grande honra ter uma pessoa de títulos, né? Renumerados. Rapaz, o cara é foda. E eu vou falar uma coisa pra você, meu povo. Vou falar uma coisa pra você. Eu, Danilo, eu sempre fui fã. Eu acho topíssimo esse negócio de pôquer. Até porque, Danilo, eu vou antecipar, eu vou falar, é o esporte. E pelo que me falou, que agora vai falar pra gente, tá indo até pra Olimpíada, sabe? Você imagina, o trem, então vai ser potência. Vai ser potência. E eu quero saber, meu grande amigo, como que você começou a jogar o truco. Vamos pelo truco primeiro. O truco eu aprendi com meus pais, né? Meu pai jogava truco naquela época, valendo égua riada. Então eu ia ficar, passava a noite inteira assistindo jogar truco. Então eu apaixonei por truco já desde criança. Então na roça, truco sempre chegou no final da tarde, juntava ali os vizinhos, os cumpadas, um ia na fazenda do outro. Então andava a cavalo, saia pra passear léguas e léguas pra jogar truco. Então eu apaixonei por truco já criança mesmo. Aprendi a jogar truco novo. Papai nos ensinou. Os meus irmãos, quase todos são jogadores de truco também. Então a gente aprendeu cedo. Na roça, não tinha muito o que fazer, não tinha muita televisão. Então chegava de tarde, o povo ia jogar truco. E truco é um negócio tradicional, né? Em Goiás, isso vem do interior da fazenda. E hoje, eu jogo no maior time que tem no estado de Goiás. Talvez no Brasil, né? É isso que eu ia te perguntar. Como é que é o nome? É Rei de Ouro, né? Rei de Ouro. Rei de Ouro é o maior time que tem no Brasil de truco. Nós somos 15 vezes campeão goiano. E os últimos três títulos, as consecutivas, é nosso. Então é um feito inédito. Pra você ter noção, o segundo colocado tem seis títulos goianos. Nossa! Então eu acho que é difícil vai aparecer um time pra superar a marca do nosso. Então o Rei de Ouro hoje é referência no truco. Tem mais que o dobro de truco do que o segundo colocado. Você tá em truco. Rapaz, o homem é brabo mesmo. E tem um rapaz que até joga com você, que é um grande amigo, parceiro meu, o meu time, o Jorginho. A gente tá até escutando. Jorginho, um abraço pra você, companheiro. E ele diz, rapaz, eu vi ele jogar na vez e o seis é bruto mesmo, hein, rapaz? O Jorge é cabeceiro. O Jorge é um dos melhores jogadores de truco hoje pra mim no estado de Goiás. É um jogador de primeira qualidade. Nós temos assim um elenco muito bom, né? Hoje, os melhores jogadores hoje jogam no Rei de Ouro. Óbvio que tem no estado, tem muito jogador de muita qualidade. Eu falo que a gente tem um berço, uma escola de truco. O Rei de Ouro é uma escola de truco. Jorginho, Jorge da distribuidora, é um cara, é fenômeno. Joga bem. Ele é o Romaldo do truco. É muito bom jogador. e pessoa maravilhosa também. Eu tenho uma dúvida. Pode fazer uma pergunta? Pode fazer uma dúvida. Pode fazer uma dúvida. Pode fazer. Danilo, Cordeiro, eu quero me tornar um jogador de truco de pôquer agora. Você falou que o time virou uma escola realmente de pôquer, de truco, né? Como que funciona o preparo pra virar um jogador profissional? É um dom? Você me falou que começou com uma influência familiar, mas é um dom? Tem um estudo mesmo que vocês conduzem com um jogador novo ali? Como que funciona pra mim entrar no negócio? O truco é um pouquinho diferente de pôquer. Vamos falar de truco e depois vamos falar de pôquer. Existem duas ciências, todos os dois são esportes da mente. Eu acredito que depende muito do raciocínio lógico. A pessoa precisa entender o que está fazendo. porque tem muito jogador de truco, tem muito barulho e tudo isso, mas às vezes não sabe o que está fazendo. Então, o truco evoluiu muito. Como todas as coisas evoluem, né? O truco de antigamente era um truco assim que o cara levava mais na garganta e tal. Hoje o cara fala baixinho, às vezes fala fino, às vezes tem até mulher que joga truco, mas que sabe literalmente o que está fazendo. Então, o Rei de Ouro é uma referência porque a gente vem de uma escola de truco. Então, as pessoas vêem o jogo de jogar, temos ídolos no truco, no Rei de Ouro, né? Hoje é um dos melhores, inclusive, um dos melhores do mundo, joga com a gente hoje. Então, o que acontece? As pessoas vêm para aprender, acaba que isso, primeiro a pessoa precisa gostar disso, porque ela depende do tempo e tal, tem que ter vocação. E aí vai jogando junto, vai jogando junto e a pessoa vai aprendendo. Então, quer dizer, nós não temos uma escola, mas a gente tem assim, tipo um exemplo, uma referência. Então, quando a gente joga de parceiro, aí sempre joga um parceiro que está aprendendo aquilo que sabe mais para como andar. Então, acontece naturalmente o aprendizado, entendeu? Mas tem que ter muita vocação e tem que gostar. E tudo naquilo que a pessoa gosta e faz com prazer, o negócio é sucesso. E truco não é diferente de qualquer outro negócio. Tem que ter sabedoria, tem que ter planejamento, tem que saber o que você está fazendo, né? Exatamente. Rapaz, eu vou te contar um negócio. Eu vi, eu tive o prazer de, eu acho que é um da sede, se não me engano, parte do Ceará. É. O parte do Ceará. É lá é onde a gente manda o jogo. Hoje a gente tem um da sede que é para jogo oficial, mas durante a semana às vezes o pessoal treina lá. O Branco, eu acho que é um jogo muito de inteligência, viu, cara? Porque eu vejo que a pessoa já manja a carta do outro, talvez que ele vai mandar. Rapaz, eu fico impressionado. Eu gosto de jogar um truco, mas é aquele truco bem amador mesmo, sabe? Aquele de, você vai na festinha e joga aquele truco ali, sabe? Mas eu acho muito bonito aquele cara que é inteligente. O jogo de vocês, eu vejo o Jorginho jogando lá, que vez em quando. Rapaz, que impressionante que é aquilo ali, viu? O jogo do truco tem uma dinâmica e precisa realmente saber jogar truco, porque o cara jogar sem saber o que está fazendo, ele vai passar vergonha. Então, hoje o truco é bem evoluído. É bem diferente um pouco, mantém-se as mesmas regras de antigamente, mas o truco se evoluiu muito. Você vai jogar hoje com a pessoa daqueles dos pessoas mais antigos, que não são profissionais, então é uma diferença muito grande. É a mesma coisa que você pegar um jogador do Flamengo e vai jogar com um jogador lá do Terrão. Então, tem muita diferença. É muito grande, né? O truco evoluiu muito. E o truco é um jogo de inteligência, um jogo de estratégia. O jogo é uma estratégia. precisa saber os valores das cartas, as jogadas, as posições. Porque tem gente que com uma determinada mão ganha da outra, mas por quê? Porque sabe jogar mais do que a outra. Então, tem colocações de carta. Então, isso é estratégia. E o truco é simplesmente estratégia. Tem sorte? Óbvio que tem um fator sorte pequeno, mas tem. Mas 80% saber jogar é 20% sorte. Entendi. E tem que perguntar e o grito. E o grito? O grito não assusta ninguém, mas na verdade, o que é que acontece? O jogo é emocionante. A disputa é emocionante. Então, esse grito, muitas das vezes, essa comemoração, ela vem que você vence um adversário. Às vezes, você tem uma... o cara está tocando roubando, você consegue acertar uma mão. Então, ele é involuntário, entendeu? É natural, essa comemoração. E antigamente, isso é tradicional, né? De décadas atrás, de anos atrás, quando eu era menino, já existia esse grito, essa brabeza para intimidar o adversário, né? Mas hoje, eu acho que o cara tem que saber mais jogar do que gritar. Gritar não é muito forte para todos. Mas eu fiquei sabendo que essa BBB vem dessa história da comemoração? É, porque BBB já é do pôquer, né? Porque, o que é isso? Isso é o branco, branco. Aí, eu comemorava, levei para o pôquer aquela astúcia de comemorar uma jogada. Pois, branco é bicho gruto demais. Aí, BBB, branco, bicho gruto. O pessoal acha que é BBB da Rede Globo? Não, BBB, branco, bicho gruto. Esse é meu. Certo. Rapaz, e agora, vamos começar o seguinte, tem federações, porque tem times, né? Então, existe uma federação? Existe, tem a Federação Goiana de Truco. Até mandar um abraço para o pessoal da Federação Goiana de Truco, que, por sinal, esse ano está fazendo um trabalho muito bacana. Mesmo a gente não estar disputando esse campeonato Goiana, porque foi suspenso pela pandemia, a gente já tem mais de um ano que não joga, mas a Federação tem trabalhado muito, agregado valor, conseguiu agora uma sede para o Truco. Então, está valorizando muito o esporte. Então, o presidente novo, ele está fazendo um trabalho maravilhoso. Mandar um abraço para ele, que ele realmente é... todos os presidentes que fazem, fazem por amor, porque o Truco é apaixonante. Então, o esporte está sendo reconhecido cada dia que passa melhor. Os políticos têm reconhecido isso, até porque o Truco, como o pôquer, é um esporte democrático. Lá joga juiz, lá joga advogado, joga empresário, joga pedreiro, pião da fazenda. Lá não tem distinção de cor, raça, ou nível social. Então, o cara sabe jogar truco, pode ser um advogado, pode ser um padre, pode ser o que for, é tudo tratado no mesmo nível. Então, na verdade, o Truco é bem democrático, é igual ao pôquer. Não tem esse negócio de... Isso é muito importante a gente falar, até porque em um momento onde se fala muito de integração, se fala muito sobre igualdade em tudo, eu acho que o pôquer... e o truco são, para mim, os esportes, para mim, não é porque eu sou amante do truco, do pôquer, não, é um esporte mais democrático que tem, onde não tem peso de conta que tem na carteira, não, lá vai sentar a mesma pessoa e o mesmo valor. Então, lá joga-se amigos, entre um, entre os outros, então, o truco é muito bom. Entendi. Ô, o Ricardo Maia, o que você achou? Você que está aí só olhando, o que você achou? Eu acho muito interessante. Rapaz, eu estou emocionado. Porque eu tenho uma curiosidade, porque a gente vê, estamos falando sobre o truco, que é, claro, é mundial, mas eu pensei, eu pensava que era só no Brasil, mas não é mundial, o mundo inteiro tem o truco ou é só brasileiro? O truco mais forte mesmo é no Brasil, Goiás, Minas e São Paulo são referências em truco. Obviamente que truco existe no Brasil inteiro, existe em outros estados, fora do Brasil a gente vê muito pouco, mas existe, porque são brasileiros, são pessoas que estão lá nos Estados Unidos e o pessoal joga truco lá nos Estados Unidos, tem campeonato de truco nos Estados Unidos, que são os goianos, os mineiros que vão para lá, os paulistas, então gostam muito. Agora, em Goiás, Minas e São Paulo o truco é muito forte, fortíssimo, então tem 4, 5 mil associados, se reúne todo domingo, então o truco é, tem 30, 40 times só em Goiás, Minas também é fortíssimo em truco, referência, então para mim hoje, Goiás, Minas e São Paulo lideram os melhores jogadores do truco, é o cedeiro dos truqueiros do Brasil. O Branco, e tem rivalidade? Ixi, é muita. É, Goiás tem rivalidade com qual está? Você acha assim? existe muita rivalidade entre times, entre jogadores até que não, hoje a gente tem, nosso melhor jogador foi para um outro time, o pessoal contratou e já está se valorizando, porque vendeu, então é igual um jogador de futebol, pagar para o cara, então nós perdemos acho que 3 atletas, dentre eles os melhores do Brasil, que eu considero, mas é isso, o cara revela, destaca, e aí o que acontece? E foi o negócio que assim, de ir lá e roubar, ele é, foi o cara, foi um bom passe dele, isso acontece com muita frequência, então o jogador destaca na equipe, às vezes tem algum patrocinador de outra equipe, algum político, que interessa, para reforçar o time dele, faz o convite, paga a temporada, então esse jogador, depois jogou uma temporada, ela paga, a preço de jogador de futebol, não jogador do Mila, mas a preço de jogador de futebol goiano, então quer dizer, é bacana, o negócio está crescendo. rapaz, que interessante isso, hein, eu estou imaginado, ô Jorginho, ensina a jogar truco, rapaz, você não me ensina, para me ganhar dinheiro, eu quero aprender com o Branco, e agora, eu vou me dar por lá dentro, eu tenho uma grande curiosidade, da gente, se a gente puder falar um pouquinho sobre isso, sobre o pôquer, até porque a gente vê muito, rapaz, além de ser um esporte, tem milionários, né, Danilo, que a gente vê no pôquer, sim, né, como não é, vamos falar um pouco de pôquer, como que começou o Branco no pôquer? O Branco no pôquer, assim, eu já jogava truco, eu conhecia alguns amigos, jogava pôquer e tal, e eu já jogava ali com a turma, o pôquer fechado, eu aprendi a jogar pôquer fechado, naquela época o pôquer fechado, não tinha muitos campeonatos, não tinha muitos torneios, era um jogo mais restrito, porque o pôquer, ele foi difundindo aí de 2009 para cá, foi quando foi reconhecido como esporte da mente, em 2009 a IBF, que é a Federação Internacional de Pôquer, ela começou a fazer um trabalho, de valorizar o pôquer, de se tornar um esporte reconhecido, porque o pôquer, na época que eu aprendi a jogar, que eu tinha 17 anos, ele era mal visto, ele era um jogo tido como um jogo de azar, como uma caixeta, um pontinho, um amicinho, esse negócio assim, então o pôquer era muito discriminado, tinha muita discriminação, e o pôquer evoluiu muito de 2009 para cá, começou a se criar a Federação Brasileira, que é o Igor Federal, que é o presidente, um abraço para ele, que é uma pessoa maravilhosa, é o cara que mudou a história, existe a história do pôquer no Brasil, antes de Igor Federal e depois de Igor Federal, tem que dar um abraço ao torcedor, que ele foi o melhor cara para o Brasil no pôquer, então o pôquer foi assim, uma evolução muito rápida também, e eu comecei a apaixonar, e logo veio o Texas Holder, que é a modalidade mais jogada hoje no mundo, como que é? Texas Holder, que as cartas são expostas, você fica com duas cartas, e vai expondo cinco cartas no tabuleiro, ou seja, você vira três cartas, que é o flop, depois vira mais uma que é o turn, depois vira mais uma que é o river, então essa modalidade Texas Holder, veio para o Brasil, acho que em meados de 2007, começou a difundir com muita força no Brasil, então em 2007 começou, criou-se a Federação Goiana de Pôquer, existe uma federação, que hoje é o presidente Júlio César, acho que ele é presidente desde quando começou, que fica aqui no Jardim América inclusive, e aí tem vários outros clubes, e começou-se o torneio do Campeonato Goiano, então existe um campeonato, que é reconhecido pela Federação Brasileira, que é reconhecido pela Federação Mundial de Pôquer, então o negócio é bem tranquilo, e aí eu fui aprendendo, e pegar o gosto, e de 2012 a 2014, eu me dediquei muito, foram os três anos que eu mais joguei, então eu fui, aqui em Goiás, o que mais tem torneios live, que mais tem troféu, o que eu conheço sou eu, acho que no Brasil e em Goiás, não longe de ser o melhor, eu não sou o melhor, tem muitos jogadores na fila, que é melhor do que eu em pôquer, não resta dúvida, até porque eu não jogo profissional, porque o que é que é o profissional? O profissional é aquele que é o seguinte, vive do pôquer, então eu sou considerado um recreativo, que é o cara que tem um trabalho normal, e nas horas de lazer, joga pôquer, e para mim foi bom, que eu sou um recreativo lucrativo, ou seja, é bom demais, faz o que gosta, faz o que gosta, me divirto, ser estritamente, e quero dinheiro, eu não posso dizer o seguinte, que o pôquer, antes de eu aprender a jogar o pôquer, eu posso dizer que eu perdi dinheiro jogando, não resta dúvida, mas depois que eu aprendi a jogar pôquer, eu nunca mais tive prejuízo em pôquer, então ao longo do tempo, quando fecho o ano ali, eu sempre fecho no azul, mas eu estudei para isso, a gente estuda, a gente vê vídeos, estuda e dedica. É um processo, é um processo, é igual um atleta, para ele atingir um nível ali, de competição, tem que treinar, o cara ser advogado, ele tem que estudar, ele tem que começar ali, ele tem que passar por várias etapas, e para ser um jogador profissional de pôquer, aquele jogador que não estudar, que não dedicar, ele não vai se tornar um profissional tão fácil, eu acho que é quase impossível, então existe todo um processo, queria mandar um abraço também para o João Balva, que é para mim, um dos melhores goianos de pôquer que existe, e talvez do Brasil, é um cara de renome, conhecido, João Balva é pica no negócio, ele é um cara nota 10, meu amigo pessoal, jogador de pôquer de primeira, é um menino que começou, estudava na faculdade, começou a jogar pôquer na faculdade, e hoje é um cara que é muito bem, e graças a pôquer, a vida dele é um pôquer, ele dá aula, tem time, ele vende fichas, tem empresa, e é um para mim, um dos melhores jogadores de pôquer, que eu conheci pessoalmente, para mim, não é porque ele é goiano, e é meu amigo, não, ele é um excelente, é um exemplo de pôquer, tem uma cara também, que é muito forte, reconhecido no mundo inteiro, assim, se eu for falar em nomes, tem inúmeras pessoas, obviamente eu vou dizer, ah, eu sou bom, não, eu acho que o meu jogo é bom, mas eu sei que tem muitas pessoas, bem melhor do que eu, e vai ter muitas pessoas, que talvez vá superar a minha marca, né, eu digo assim, em termos de recreativo, eu não conheço nenhum que tem a marca que eu tenho, e nem profissional que tem a marca que eu tenho, em torneios lives, mas, tem muitas pessoas melhores do que eu no pôquer, muitas pessoas que vivem no pôquer, é bom até para o ouvinte ler, o que seria o torneio live? O torneio live é aquele que é presencial, né, tipo, ao vivo, eu conversando com você e tal, hoje em dia tem a onda das lives, meu povo, não é a live do Instagram não, o torneio live é aquele torneio ao vivo, onde junta aí, oito, dez cada mesa, tem dez, tem torneios aí que tem, três, quatro mil inscrição, igual teve no BSOP em 2018, pô, o Brasil foi o segundo, é o segundo maior em números de, de inscrição por um torneio, só perdeu para os Estados Unidos, para o BSOP, para o Las Vegas que teve, que lá é, lá é, lá é o berço do pôquer, né. Mas é que essa pandemia, Branco, está muito online também. É, agora o negócio do online cresceu muito, para mim, do negócio que a gente mexe, dos negócios que a gente mexe, o pôquer online superou todas as expectativas, então, explodiu. Diz que é bom para um e ruim para os outros, né. Pandemia foi muito ruim para quem faz os eventos lives, para quem vive de evento, foi péssimo, né. Então, as pessoas estão passando dificuldade às vezes, mas é, não tem o que fazer. Em contrapartida, as pessoas que mexiam com torneio live, hoje faz tudo online, e o online cresceu muito, então, tem muita plataforma, tem o PPPoca, tem o Pocstar, tem o BPL, Brasil Pocer Live, inclusive, a gente é representante de todos esses sites, né. Então, foi o melhor negócio nosso, em crescimento de financeiro, em renda, foi o Pocer Online. Então, hoje o cara está no celular, está jogando Pocer aqui, com o cara lá dos Estados Unidos. Então, assim, joga na Inglaterra, joga no Portugal, então, os países que são liberados, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, então, todo está conectado. Então, eu estou aqui na minha sala, dentro da minha casa, estou jogando com o jogador que está lá nos Estados Unidos, e estou jogando ao mesmo tempo na mesa, tem um cara que está na África, né. Então, quer dizer, um negócio muito rápido. E, dizer para você, de um faturamento espetacular. Olha só, então, olha só, Danilo, tem então, como, por exemplo, um jogador profissional, ou uma pessoa que quer viver do Pocer como esporte, como se tornar um esportista profissional, ele consegue praticar, competir e ganhar, estando na sua casa. Sim. Hoje, hoje, para você ter uma noção, aqui, só em Goiânia, deve ter uns 30 times, no Brasil, deve ter milhares de times de Pocer, né. Times que são lucrativos, muito lucrativos. E pessoas que formaram uma família, que cuidam da família, meninos novos, que saíram do emprego, que era para ser advogado, que era para ser médico, saíram, deixaram de fazer isso, e foi jogar Pocer. Então, tem gente que tem a renda principal como Pocer. Isso tem muito, muito, demais. Então, tem muitos jogadores de Pocer, igual tem de Contra Strike, aqueles negocinhos que aparecem, de meninos jogando videogame. É claro que tem pessoas, que vão para a guerra, sem saber, às vezes não se dão bem, mas tem muita gente, que vive do Pocer, não resta dúvida, que põe de comer, que paga a prestação do carro, que paga a internet, que é do Pocer. Isso eu conheço, e tem muitos amigos disso, né, está no meu mundo, mas isso é normal hoje. Tem gente que viaja para jogar, tem gente que é pago para jogar, e é simplesmente, mas é dedicação, estudo, a pessoa joga 12 horas por dia, o negócio não é fácil, assim, ah, eu vou ser jogador de Pocer, eu vou ficar milionário, não é muito bem assim a conversa, é como um negócio qualquer, se o cara não estuda, para ser advogado, como que ele vai ser advogado? Se o cara não estuda, para ser médico, como que ele vai ser médico? E com o Pocer, não é diferente, se o cara não estudar, para jogar Pocer, ele nunca vai ser um jogador de Pocer, ele vai ser simplesmente mais um, na lista, né? É igual um jogador de futebol, né, Beninho, que quer ser um jogador profissional, mas não vai no treino, não vai no treino, aí não tem como, né? E outra pergunta aqui, que a gente estava conversando ali, nos bastidores mais cedo, que você estava falando para a gente, parece que já está tendo um estudo, já está tendo um esporte olímpico. Tinha. Olha, em 2012, se não me engano, já teve o campeonato mundial de Pocer, salvo engano, depois até tem que pesquisar isso, eu nunca participei, mas eu tive informação também. E existe o COI, né, que já tem um estudo, inclusive, já tem um pedido feito, né, para ser incluso nas Olimpíadas. Pocer, ser um esporte, como xadrez, gamão, dama, né, e truco. O truco ainda não foi reconhecido, mas o pôquer, eu acho que é o próximo da fila. Então, isso vai ser muito bom, né? Você já pensou? Pô, o pôquer, no esporte, o Brasil, e o Brasil é forte, viu? O Brasil é bem colocado, bem colocado, o brasileiro é bom no pôquer, viu? Rapaz, interessante, né, o Ricardo Melo, uma coisa que o povo tinha como um jogo de azar, e agora pode virar um esporte olímpico. O que você acha, Ricardo Melo? Olha, eu acho topíssimo, eu vou dar a minha opinião pessoal, eu posso dar a minha opinião pessoal, que eu acho que é o seguinte, gente, a dama, por exemplo, a dama, o xadrez, é um esporte mental, certo, que é reconhecido internacionalmente. O pôquer é exatamente isso, é um esporte mental, que está ganhando um reconhecimento mundial, e contra fatos no argumento, né, é um esporte bem sucedido, que um profissional, ele pode se tornar um atleta de alto desempenho, sendo que treina. Então, eu realmente, eu não sei se eu vou me tornar um atleta de alto desempenho, mas, eu quero aprender a jogar, porque, eu acho sim, minha opinião, é que é digno de ir para a Olimpíada, e é digno de ter uma visibilidade, muito grande, demais que já está tendo, não é como esporte, não é melhor. Ricardo Mello, eu também concordo com você, e acho assim, até porque, querendo ou não, está dando renda, sim, já é um emprego, então, quer dizer, eu acho que seria muito justo, o esporte ser Olimpico, seria bacana, o esporte virar Olimpico. Cara, gostei demais desse negócio, você ter falado para a gente, porque, quanto mais a gente ter, um esporte assim, tão de alto nível, vamos pôr assim, né, porque o cara tem que ser muito inteligente, para jogar a pôquer, então, quer dizer, o esporte desse virar Olimpico é top demais. Eu acho que, como o Brasil, você mesmo diz, tem tanto jogador bom, eu acho que seria um bom ponto para o Brasil começar a trazer medalha, para o Brasil, para as pessoas competindo. Sim, eu tenho certeza que o Brasil não vai fazer feio nisso, porque o Brasil é um ceneiro de jogador também. E, digo mais, as pessoas que dizem assim, não, pôquer é um jogo de azar, não concordo, pôquer é um jogo de sabedoria, é um jogo de estratégia, é um jogo aonde não depende da sorte, para a pessoa ganhar. Então, se um negócio que não depende de sorte, não pode ser de azar, você concorda comigo? Então, não é um paroíper, que você vai, o negócio que você vai jogar a moeda para cima e cair, cara ou coroa, não é um cara ou coroa, o pôquer a longo prazo, um pôquer bem jogado, um pôquer com estudo, com propriedade, é o negócio do futuro. Então, para quem gosta de jogar pôquer, para quem estuda, para quem entende de pôquer, para quem quer jogar pôquer, pôquer é um esporte da mente, é um esporte de pessoas inteligentes, e pessoas entendidas, estudadas, então a pessoa, não adianta a pessoa, vou jogar pôquer, eu sou um cara de sorte, não, não vai se dar bem, e óbvio que, o veneno e o remédio, são iguais, tudo depende da dose, então se a pessoa, souber jogar, um maim, apto ao seu bolso, comedido, até isso a pessoa tem que estudar, até isso, o quanto que a pessoa, vai entrar num torneio, o quanto que ela vai investir, e ter isso, é avaliado, porque de repente a pessoa vai num torneio, ela vai colocar todas as economias que ela tem num torneio, e ela pode perder, então às vezes assim, a pessoa vai dividir o lucro, o risco, com a quantidade da posição do dinheiro dele, você vai jogar 10 torneios, se você for uma pessoa boa, você vai vencer 30%, vamos supor, então você tem ali, tudo é feito uma conta, então até para isso, o bainho, o valor que você pode investir, para ter retorno, até isso é estudado, é analisado antes, olha só, então o negócio não é bem assim, ah, eu vou aprender a jogar poker, e saber que o asa é a carta maior, que quadra ganha de fula, e royal é o maior jogo, não, não é só isso, isso é o de menos, o poker é muito mais, tem muito mais. É, é, Daniel, é igual aquela estratégia, igual no xadrez mesmo, tem que colocar assim, tem muitas pessoas, no xadrez, você precisa sacrificar uma peça, você tem que colocar o seu reino em algum lugar, e um xadrez não depende de sorte, é a mesma coisa com o poker, no poker você tem que saber o que você faz com a sua carta, mesmo, eu acho que tem uma mão, você pode ter uma mão ruim, mas você consegue fazer um bom jogo, mesmo com uma mão ruim, como o Neobranco falou, e é interessante, sabe por que eu tenho dúvida, que você pode perguntar também, homem? Vamos perguntar, o modo Texas, qual que seria o dia de entrada, não é, vamos perguntar isso? Qual que é o modo de ir, o modo Texas? Qual são os modelos? Os modelos, eu quero começar agora. Por exemplo, hoje tem oito, oito modalidades de fogo, eu inclusive fui campeão nessa, depois vocês vão ver aí, no Rio de Janeiro, eu sou o único brasileiro, e o único goiano, eu acho que o único do mundo, que venci três torneios, numa etapa de um campeonato brasileiro, então eu fiz triplo e coroa, na última etapa que teve no Rio de Janeiro, inclusive uma das modalidades que eu venci, foi a do 8-game, que é oito modelos de jogo de poker, que tem o Stud, o Seven, tem o Omaha, o Omaha High Low, então assim, o Texas, o Omaha normal, dealer choice, então resumindo, tem oito, eu não me lembro agora de cabeça, que é bem complexo isso, que é muita coisa para a minha cabeça, mas são oito modalidades, num torneio só, isso é inédito, então eu fui campeão nessa modalidade, fui campeão na modalidade de Omaha, e fui campeão, eu acho que o outro foi dealer choice, resumindo, então em três torneios, pode até olhar no YouTube, e depois eu vou ter a oportunidade de a gente colocar isso, mas hoje a inicial de partida é o Texas Holden, que é o que todo mundo aprende, início, os torneios que existem no Brasil, e existem na internet, a maioria ainda é de Texas Holden, mas já está se falando em poker, o Omaha tem muito de quatro cartas, hoje o Five Card, que é o de cinco cartas, está jogando muito, então quer dizer, existe muito, está evoluindo muito, mas o ABC, o AEU, hoje é o Texas Holden, o pré-iniciante, então eu acho que você tem que começar com o Texas, depois você partir para o Omaha, depois você partir para o Omaha, é tudo uma escala, eu acho que a pessoa entrar já diretamente no Five Card, eu acho que é ruim, é mais difícil, o ideal é ele entender bem do Texas Holden, que é duas cartas, que é mais fácil de dominar, e assim indo, até porque ainda domina-se no Brasil, eu não sei até quanto, mas o Texas Holden ainda é o que predomina no mundo, nos grandes torneios, tudo é Texas Holden, você vai lá às vejas hoje, o que predomina lá é o Texas Holden ainda. Então quer dizer que no Brasil, você é o único que teve essa triplice? No Brasil sim, é um que venceu um torneio, três torneios em uma etapa só. Será que o homem é fraco, Cagmelo? Eu até pedi música. Eu pedi música, eu podia fazer homenagem para ele nessa triplice. O Brasil conseguiu me mandar a música aí, produção? Vixe, vamos conversar um pouquinho, enquanto eu faço aqui o esquema da música. Mas então, que interessante, três títulos. É, isso, e eu sou um recreativo, não sou profissional, é óbvio que é muita dedicação, eu me empenhei muito, eu estava cansado já, não consegui fazer o quadro, tive, tentei ter o quadro, porque isso aí, pode até que seja batido, mas que eu conheço, que tem registrado, não existe nenhum brasileiro, e nenhum goiano, e eu acho que no mundo não tem o triplice coroa no pôr, então quer dizer, ah, eu sou melhor? Não, eu fui abençoado naquele dia, e fiz um trabalho, e consegui enxergar o feito, e isso, pôr, pôr é mais ou menos igual, futebol mesmo, o cara tem que estar treinando e tal, hoje eu quase não estou jogando, porque essa pandemia, eu não sou muito aficionado em online, o meu negócio é mais, é, ao vivo mesmo, eu acho mais emocionante, e me adaptei melhor no ao vivo, online realmente eu não jogo, então devido a pandemia, eu estou meio que enferrujado, é mais férias, sim, mas eu quero, quando voltar, eu quero viajar, jogar, fora, já joguei em Las Vegas, joguei tornei lá, joguei no Brasil inteiro, Rio de Janeiro, todas as vezes que eu fui no Rio de Janeiro, me dei bem, São Paulo, Curitiba, eu viajo sempre para jogar pôquer, porque eu tenho negócios com o pessoal do pôquer também, está na minha área, e é um negócio que eu gosto de fazer, muito bom mesmo, rapaz do céu, o que é isso, homem é bruto, e sou colecionador de troféu, adoro troféu, às vezes até não importa muito, cobre a minha ação de dinheiro, mas se tiver troféu, eu mudei a história de troféu em Goiânia, por exemplo, quando eu comecei a jogar, só se dava o troféu para o primeiro lugar, não tinha, a não ser no campeonato goiano ou brasileiro, nos campeonatos, nos torneios normais, não existia três troféus, só existia para o primeiro, se não, eu falei, está errado, você vai chegar em segundo, terceiro, não tem troféu, então hoje tem três troféus para tudo contar, então virou moda isso, isso foi uma das coisas que eu mudei em 2012, então até 2011, só tinha para o primeiro lugar, e quando era um torneio maior, um campeonato goiano, um campeonato de mais referência, aí tinha três troféus, hoje na geral, mudou muita coisa, eu estou ficcionado de maneira, pode perguntar como eu respondo, Gabriel, pode, 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 olha só, o Brunzinho falou que estava até indo para o, já foi para Las Vegas, a gente vê, até passa na televisão, os grandes campeonatos de pouco em Las Vegas, que é uma coisa estrondosa de mesmo, como que funciona, por exemplo, essa entrada, digamos que tem um, um iniciante no pôquer, alguém que queira se aprofundar, qual que seria o campeonato inicial, e como chegar até Las Vegas, que é a meca do pôquer aí? hoje tem torneio de 50 reais, a inscrição, a pessoa joga lá, 6 horas, 10 horas, 12 horas, numa coisa assim, fora como um, e tem inscrições, de até 15, 20, 25 mil reais, no Brasil hoje, depende do torneio, esse investimento, é um investimento que a pessoa, dizia, junta-se o pote ali, 100 pessoas, cada um contribui, depois é distribuído da medida da colocação da pessoa, mas hoje tem torneios de 20 reais, 50 reais inicial, para quem começa tem demais, City Go, torneios mesmo de 100 reais, de 80 reais, então assim, é um negócio acessível, o pôquer é um negócio que ainda eu acho que é acessível, tem de todos os preços, é claro, mas não é um esporte de luxo, é um esporte que qualquer um pode praticar, e é um esporte que se estudado, e obviamente se for feito de forma correta, é um esporte que pode até ser lucrativo, a pessoa pode se divertir, mas ali ela é muito democrática, e em outra, todo mundo tem chances de ganhar, não é dizer que olha, esse cara aqui não venceu, então nós temos casos aí, até do Robert Lee, que é um jogador amador, não é profissional, venceu o campeonato mundial, com 150 mil, não sei, 15 mil pessoas escritas, pô, tem um puta, faturou mais de um milhão de dólar, meu Deus do céu, é, o cara ficou famoso, e é um jogador tiozão igual eu, cara comum, não é um profissional, joga muito bem, e aquele dia, as cartas coincidiram, e ele jogou bem, deu sorte, quer dizer, foi dedicado, soube escolher, soube ser estrategista, soube usar a sabedoria, então soube tomar as decisões, porque na verdade o pôquer é tomada de decisão, a pôquer não é, o pôquer é tomada de decisão na hora certa, a pessoa tomou a decisão, no momento certo, na hora certa, a tendência é ele ter sucesso no negócio. Tira uma dúvida minha, tem um certo limite de horário para rodar a mesa, não, pode rodar dois, três dias, como é que funciona? Geralmente os torneios, eles já fazem mais ou menos programados, porque também tem aquela questão da saúde do atleta, então quando é um torneio muito comprido, que tem torneio de 15 dias, por exemplo, tem torneios de quatro dias iniciais, que a pessoa disputa, para depois vai selecionando, você vai passando por uma etapa, tem torneio que demora 15 dias, você vai para Las Vegas, por exemplo, você vai jogar lá cinco dias, dias diferentes, classificatórios, depois se reúne aquela turma, joga mais um dia, joga mais outro, até chegar na mesa semifinal, até chegar na final, então assim, e tem jogos de torneios, que começam tipo oito horas da noite, e termina meia noite, uma hora da manhã, tem torneios de seis horas, de quatro horas, então isso vai depender muito da modalidade do torneio, que é o tempo de blights, que a gente fala, que é o tempo estimado de mudança de valor, e também dependendo do número de inscritos, então se for um torneio, com dez pessoas inscritas, a tendência, que é um city goal, é acabar em uma hora, uma hora e quinze, mas tem torneios que duram 48 horas, é óbvio que não são seguidas, elas são intermitentes, joga-se um dia, descansa, joga outro dia, descansa, joga outro dia, mas tem torneios que vão dias jogando, não é simplesmente em duas horas, chegar lá e acabar lá, mas tem de todas as modalidades, tem um torneio de uma hora, e tem torneio de quatro dias, imagina, quatro dias de torneio, uma semana jogando, pensa, menino do céu, tá maluco, você é que gosta de jogo, menino, o cara não vê no tempo passado, mas se for para ficar uma hora na igreja, o cara tá com você, mas é uma coisa, acho que o nível de foco tem que ser tão grande, muito grande, acho que o cara esquece tudo que tá ao redor, sim, e outra coisa, o cara tem que estar preparado, o cara brigou que a mulher vai jogar a pôquer, sai fora, não vai não, que vai apanhar, quer dizer, tudo é uma preparação espiritual, tem gente que tem todo um ritual, faz academia, prepara, tem todo um, tem todo um, então isso realmente é um esporte, de fato, de fato, porque você tem que ter um preparo, tem que ter a concentração, e o povo não vai para a concentração, e isso é mesmo, as pessoas que jogam pôquer a longo prazo, e que torneios mais compridos assim, porra, os caras tem que ter um preparo físico do dia, o cara faz academia, come uma, leva uma necessaire ali com bananinha, com a maçã, com a água mineral, os caras tem todo, bota autos de escuro, bonezinho, ah, eu tenho uma pergunta, bom, posso? Mas antes disso, você me dá uma licença, Daniel? você me dá uma licença, eu quero falar um pouquinho, rapidamente, sobre a rede XYZ, enquanto o nosso querido Mibranco, e o nosso prestador Danilo, bebem uma guinha, eu vou fazer um comercial, ah, faz um plim-plim-e, faz um plim-plim-e aqui agora, ei, olha só gente, eu, Ricardo Mello, falo para vocês, a respeito da rede XYZ, de comunicação, a rede XYZ, que é mais do que rádio, sim, nós somos orgulhosamente rádio, mas nós também, temos toda uma empresa, dedicada a você, meu amigo e minha amiga, você que é empresário, você que tem um produto, um serviço, não interessa o tamanho, de sua empresa, nós, te fazemos brilhar, certo? publicidade, propaganda e marketing digital, ou seja, você está aí com as suas portas fechadas, nesta quarentena, em desespero, não sabe o que fazer, nós temos a solução, Danilo, nós levamos o cliente, dentro da empresa, não precisa nem abrir, não precisa nem abrir, o cliente vai lá, sabe por quê? gestão de mídias sociais, nós fazemos, sites nós fazemos, aplicativos, e também gestão de anúncios, ou seja, você quer aparecer no Google, Facebook, Instagram, TikTok, e muitas outras plataformas, nós fazemos isso, de forma profissional, além da rádio XYZ, que está com uma audiência, de norte, sul, leste e oeste, deste país, para você, então conheça mais, a rede XYZ de comunicação, só entrar em contato, que estamos aqui, para fazer você crescer, e olha, vamos mandar um beijo, para os patrocinadores, vamos lá, é um povo que a gente ama, é um povo que a gente ama, com o nosso coração, não é verdade? Eita menina, olha só, produção, foca em mim, produção, ei câmera, olha só, o que eu tenho para falar para vocês, todo grande empresário, de qualquer porte que seja, precisa de uma contabilidade, alinhada, se você tem uma contabilidade, bem organizada, é a certeza do sucesso, e para que você tirar o foco do seu negócio, meu amigo? Para que você tirar o foco do seu negócio, você pode contratar, não só um contador, mas um escritório de contabilidade, para te ajudar, ora, vou dar o carinho, posso dar o carinho? Dá o carinho, bem selo de qualidade, da Rádio XYZ, que é certeza, que é bom, mão fogo, dinastia contábil, escreve aí, escreve aí, dinastia contábil, é o que você precisa, pode conversar lá, e olha só, teve uma ideia, quebra uma empresa, 24 horas, sua empresa está aberta, top, né? Potência! É, tembro! Tembro! Quero mandar um grande beijo, para Unicesumar, em cima de Estância AD, quero mandar um beijo, para Marina Vitorino, Dr. Vinícius, quero mandar um beijo também, para todos os nossos patrocinadores, que pelo tempo, eu vou falar no próximo programa, mas lembrem-se, eles estão no nosso Instagram, em todas as nossas páginas, Então, se você quer, empresas de qualidade, que nós sabemos, e colocamos a mão no fogo, entra lá, Rádio XYZ, oficial. Danilo, com você, meu amigo. Ô, galera, e a música, está na agora aí? Está aqui em toda. Eu vou colocar uma parte, porque, é, põe uma partezinha, só para eu relembrar o título, vou colocar uma parte aqui, para relembrar o título, eu ia colocar no sistema, só que, a produção me mandou, 200 horas atrás, eu não escutei, que ela me mandou, mas, vai aparecer, vamos ver. Ó, ó, essa aí, vai para tudo, do Rei de Ouro, um abraço para o Marcelo, para o William, né, o pessoal que está assistindo, e o Eric, essa, esse é o hino, do, do Rei de Ouro. Ô, Jorginho, um abraço. Vai para o meu amigo Jorge também. Vai para o Jorge, a gente vai colocar, gente. Fabinho doido, Fabinho, Fabinho, um dos grandes truqueiros que nós temos. Nota 10, Fabinho. Meu grande amigo, já estamos quase chegando no finalzinho do nosso programa, é, suas considerações finais, seus abraços, pode fazer. ansiosos, não vai chegar, não vai jogar, não vai jogar, não sei não, não vai jogar. Vamos fazer uma mesa aqui da Ratista. Vamos fazer, vamos fazer. Vamos fazer uma mesa aqui. É, jogo ao vivo, pode ser? Pode ser. Vamos apostar, vamos apostar, vamos apostar na mão, vamos apostar na mão, é a parte de nós, viu? A gente não quer perder, não. Vamos falar do blefe? Aqui, eu acho que isso é verdade. O que seria o blefe? Porque todo mundo fala assim, a gente vê, eu vi algumas competições de pôquer, onde fala-se muito nisso, o cara está blefando, está fazendo isso, aquilo outro, a cara normalmente, o pôquer face, que até virou uma sensação na internet, vamos fazer um pôquer face, que é uma cara neutra, né? Sim. O porquê, o pra quê, o que que é isso? É, a gente fala que o blefe do pôquer é o roubo no truco, né? Então, quando o cara rouba, ela está, estou roubando você, no truco é roubo, e no pôquer é blefe. Então, quer dizer, é o roubo, ou no pôquer. Quer dizer, a pessoa tem uma mão que está perdedora, faz uma aposta significativa, e às vezes aquele adversário tem a mão vencedora, mas entende e acha que o outro está ganhando pelo volume da aposta, não quer correr o risco. Então, esse é o blefe. O blefe é o roubo que o cara ganha sem ter o jogo de ganhar, né? Estratégia. É estratégia. Então, quando o cara truca, sem nada. O blefe no pôquer é o truco sem nada, não é? É o roubo. Ah, entendi. Eu estava querendo saber isso. Esse Ricardo, eu estou achando que ele vai jogar. Eu sou ruim para ensinar, eu sou bom para blefar, mas eu sou ruim para ensinar. Mas o truco me ajudou muito com relação ao pôquer, porque tem pessoas que blefam no pôquer, eles desmancham, a pessoa passa mal, muda a feição. Então, tem o Theo, que a pessoa dá o Theo ali, estão olhando assim, e quando você dá uma olhadinha em filme para ele, ele dando a piscada, ele tem alguma coisa ali. ele vai apresentar que está blefando. Aí tem gente que você não consegue enxergar, mas muitos jogadores têm um grande defeito, que é o Theo quando está blefando. Aí está certo. Meu amigo, suas considerações finais. Eu queria agradecer muito pela oportunidade de falar daquilo que a gente gosta, falar de truco e de pôquer, para mim não tem preço. Então, agradecer todo o pessoal da audiência, todo mundo aqui. Eu não tive tempo de responder nem de agradecer a todo mundo, porque fiquei muito concentrado e, pode dizer assim, um pouco nervoso, porque a gente não tem o costume de dar entrevista, mas agradecer muito pela oportunidade. Falar de pôquer, falar de truco, é uma coisa que me deixa feliz, porque é uma bandeira que eu defendo, é um negócio que eu escolhi para mim, não vou dizer que eu vivo do pôquer, mas eu tenho uma satisfação em dizer o seguinte, o pôquer mudou a minha vida. O pôquer eu conhecia amigos, no truco eu conhecia amigos, então foi a minha bandeira, eu escolhi isso para mim. E é uma coisa que eu defendo, porque eu conheço de fato o que eu estou falando, que existe possibilidade, que pôquer não é um jogo de azar, e como eu comparei lá o remédio e o veneno, ele tem o mesmo efeito, só depende da dose. Então, na vida, é assim, a gente tem que saber o que está fazendo e como fazer também, então não adianta, se a pessoa anda demais, igual você comentou nos bastidores comigo, se o cara faz academia demais, parece ser saudável, não é saudável. Então é o seguinte, agradecer de coração ao Jorge pela oportunidade, mandar um abraço para o Fabinho, para o Elthin que está nos assistindo do lado, que é o melhor troqueiro do mundo, um abraço para a família toda, para os meus amigos, e um abraço para o time do Tribete Light também, que é o time que a gente joga da terceira idade, abraço para o Bauer, abraço para o Igor Federal, e agradecer você também, a todos, agradecer você por me ensinar a fazer a live, que é a primeira vez que eu fiz, não sabia, então é isso aí, espero em outras oportunidades, às vezes até de outro assunto que a gente tiver, mas quando você precisar de falar de pôqueres e truco, pode me chamar, que eu estou aqui para representar a Agua Reais, e com muito prazer e com muita honra. Ricardo Mello, o que você tem que agradecer, meu filho? Ô, meu querido amigo, eu quero mandar um beijo para a nossa queridíssima e magnífica Marcia Mello, beijo para você, que é, você sabe, como é tudo na nossa vida, né? E também, mandar um beijo para todos os nossos ouvintes, lembrando, que a programação da Rádio XYZ, ela é completa para você, tá certo? Hoje tem prosa e viola, não tem? Não é amanhã, amanhã tem prosa e viola, então hoje tem, olha, o XYZ, o esporte, bem focado em futebol, tá certo? Então, você pode, a partir das 18h30, olha, nós te amamos e lembre-se disso sempre, viu, ouvinte e ouvinta? Aô, menino, estamos chegando ao final, muito obrigado, quero agradecer mais uma vez, Branco, você dar essa aula aqui hoje para a gente, né, de truque, de poker, muito obrigado pelo seu ter doado o seu tempo, foi um prazer enorme, ter você aqui hoje, uma hora de programa foi pouco demais, que a gente queria saber mais, né, mas muito obrigado mesmo, obrigado a audiência da rádio XYZ, pessoal que acompanha a gente aí todos os dias, meus amigos, pessoal de Itatiai, de Nerópolis, Santo Antônio de Goiás, rapaz, tem um povo lá de Cuiabá que acompanha a gente, Itapira, tem um jogador de poker bom, né? então quer dizer, muito obrigado, papai do céu nos abençoe, que seja, é, um restinho de dia aí maravilhoso para todos nós, Ricardo Maia, obrigado, dona Márcia Melo, um abraço para você, viu? E, tamo junto, gente, obrigado! Siga a Rádio XYZ no Instagram, arroba a Rádio XYZ Oficial, baixe o nosso aplicativo na Play Store e leve a Rádio XYZ para todo lugar que você for, baixe agora mesmo Rádio XYZ, Acesse o nosso site Rádio XYZ FM ponto com.